Galera, é eu de boné, né? Porque eu já tô imitando o torto. Galera, comprei o negócio. Velho, olha isso. Olha isso, cara. Quinhentos... Quinhentas bombinhas, maluco. Quinhentas. Tem uma já no meu carro, a outra eu tô lá atirando no povo na rua. Velho, aí eu tô com uma ideia. Uma ideia que vai dar muito certo. Vocês estão ligados, né? Eu vou colar... Vou abrir uma pra vocês aqui, pra vocês verem. Eu peguei um prato aqui, galera, porque vem cheio de coisa assim, ó. Aparelo, eu nem sei o que... Tá ligado? Aquelas bombinhas. Eu vou abrir uma aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro. Pra vocês entenderem qual é a ideia. Isso! Você tá ligado? Essa aqui, ó. Isso! Mano de Deus, sujou a casa inteira. Tá, essa aí é a ideia. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou colar na ponta, tá ligado? Aqui, ó. Tem fita. Tem fita, cara. Olha aqui. Ih, não vai funcionar, cara. Essa fita aqui é ruim pra caralho. Ô, fitinha sem vergonha. Tá ligado? Agora vamos ver se funciona. Ah, mas como, né? Tá, eu vou pegar outra arma. Pera aí. A ideia, galera. A ideia é fazer, tipo assim... A ideia é colocar nessa minha arma aqui, ó. Todas as pontas assim, tá ligado? E aí atirar no Manu e na Laís, tá ligado? Eles estão na academia agora. A hora que eles chegarem, eu quero comer eles no tiro. Eu vou testar com essa aqui pra ver se funciona, né? Tá ligado? Vamos ver. Vamos fazer um teste. Vou virar pra vocês verem. Eita. Manu, funcionou, galera. Vocês viram? Funcionou, velho. Vou mostrar pra vocês. Ó, estourou, tá ligado? Ó, velho, é isso mesmo. Funcionou. Então, já que eu testei na parede e funcionou com essa, agora eu vou encher. Ó, vocês viram? Estourou. Eu vou encher, cara. Eu vou encher todas as pontas aqui, ó, com bombinha. E aí vou comer eles no tiro de bombinha, tá ligado? É isso mesmo que eu vou fazer. Mano, vai dar muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nossa, velho. Tá. Aqui, ó. Tem uma fita aqui. Fita durex. Velho, eu vou comer eles na bombinha. Ó, todas as pontas vai ter. Deixa eu ver. Ó. Mano, vai ser muito da hora. Ah, não tô nem aí, velho. Vou comer eles no tiro mesmo. Isso só me incomoda. Ô, eles deixam a casa tudo suja. Deixa a casa tudo suja. Ah, não tô nem aí. Vou zoar com eles. Velho, a hora que eles chegar, eu vou comer eles no tiro de bombinha. Nossa, que coisinha. Ô, a bombinha. A bombinha. Tô falando coisa já. A fita durex é muito ruim. Durex, né? No tempo do durex ainda. Deve ter outras marcas aí agora aí, né, cara? A durex era uma empresa grande. Gente, velho, vai funcionar muito bem. Eu vou comer eles no tiro. Deixa arder. Olha, galera, como que tá ficando. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Olha. Velho, eu quero só ver a cara deles, tá ligado? Mano, olha, veio 500, galera. 500. Tipo assim, é muita bombinha. Muita, 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 muita. E é isso. Eu vou continuar aqui. Vou continuar aqui, galera. Fazendo aqui o experimento. Aqui, opa. E a hora que ele chegar, eu vou começar. Ai, cacete. Estourou na minha cara. Ai, galera. Mano, vocês viram isso? Levei um cagaço. Não pode apertar, então. Tá, não pode apertar. Senão vai estourar tudo na minha cara antes do tempo. Daí vai dar muito boa. Vai dar muito boa. Vocês têm que ficar aí no vídeo pra ver a reação da cara deles. Agora, eu não sei. Eu acho que eu vou esperar eles abrirem a porta. Porque lá fora tá escuro, né? Tá anoitecendo aqui. Eu acho que eu vou esperar eles abrirem a porta e vou comer eles no tiro, tá ligado? Ah, vocês lembram que no dia das mães, aí eles me comeram no tiro, né? Tem vídeo aí. Véio, os caras aprontaram comigo. Nossa, cara. Vamos ver agora. Vamos ver qual é que é. Vou jogar uma em vocês. Ih, falhou. Vou jogar uma em vocês, tá? Ih, falhou. Falhou de novo. Funciona, galera? Funciona. Funciona. Então tá, galera. Eu vou terminar aqui. Senão vai ficar muito longo aí pra vocês verem eu fazendo esse bagulho aí. Eu vou terminar. E, cara, eu vou esperar eles, tá? A hora que eles chegarem aqui... Mano, eu acho que eu vou ficar aqui, tá ligado? Vou ficar aqui, ó, esperando eles e vou comer eles no tiro ali. Ou eu espero eles chegarem. Eu chavei a porta pra eles não irem pra rua e eu como eles no tiro aqui dentro de casa. Tá? Fica aí pra ver. Fica aí pra ver. É nóis. Ó, a minha matenha tá aí, ó. Tá aí, guardadinha. E é nóis, então, galera. É nóis, é nóis. Fica aí, fica aí comigo. Oi, já aproveita e vai lá e se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho pra me acompanhar. Ou vocês querem ver o pôr do sol? Olha que lindo. É aqui da minha janela. É muito lindo. Tá, se inscreve aí enquanto isso. Falou! Galera, tô aqui pronta, ó. Tá tudo aí esperando eles. Tá, e eu tô olhando no aplicativo aqui, ó. Olha ali. Vou mostrar pra vocês. Os dois tão pegando comida, ó. Ixi, cacete. Não é... É a minha outra amiga. Quer ver? Ó, vou olhar os dois no mapa aqui, ó. Olha ali. Laís. Ixi, a Laís tá mexendo. Tá movendo. Eles tão aqui nesse lugar... Greek. Como que é? Grego? Grécia. Pegando comida, cara. Tá ligado? Eles tão aqui, ó. E eu moro aqui, ó. Então, eu tô só de olho aqui. Cadê? Onde que eu moro? Eu moro aqui nesse azul. Nesse pontinho azul ali. Aí, eu só tô de olho aqui. A hora que eles estiverem chegando, velho. Tô nem aí. Eu vou... Vou pôr a GoPro na cabeça. E vou comer eles no tiro. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha a gominha. Vou deixar tudo pronto aqui, ó. Nossa, velho. Vamos. Mexe, galera. Vamos ver. Tão parado ainda. Tão pegando comida. Olha onde eu moro, galera. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é o oceano, né? Aqui é Palm Beach. É uma ilha privada. Onde o Trump tem a casa e tal. E West Palm Beach, onde a gente mora. A gente mora bem aqui. E aqui, galera, ó. É Miami. Ó. Tá vendo onde eles estão? Aqui é onde eu moro, né? Aqui é Miami, ó. Vou mostrar o mapa todo. Miami. É aqui no fundo. Ali é Orlando. E será que eles estão mexendo? Tipo, daqui da minha casa até Miami, dá tipo uns... Ah, se for uns 50 minutos, né? Uma hora, dependendo do trânsito. É bonito, né? Nossa, muito lindo, olha. O Senão. Aqui é Bahamas, galera, ó. Bahamas fica bem pertinho aqui. Eu quero fazer uma trip pra lá. Pegar um barco aqui. Pegar um barco aqui em West Palm e vir pra Bahamas. Que é muito pertinho. Ah, velho. Tá, vou esperar eles aqui. Já mostro pra vocês como que vai rolar aqui as coisas. Tô nem aí. Deixa arder. Ó, tô bem esperando aqui, ó. Só de olho na pão. Tô nem aí. Ah, morar comigo é isso mesmo. É pau. Tem que me aguentar. Porque eu incomodo mais do que porco na corda. Beleza, galera. Já mostro pra vocês tudo, 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 tudo. Fica aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho